E aí, Guilherme Duarte? Me derrubaram aqui, ó! Pronto que vai correr, filha da puta! E aí, essa porra! Fiz essa melodia safada Pras meninas taradas que gostam de citar Vocês vem com uma xerequinha Nós botando a piroca que geral vai grisar Pode empinar, que eu vou montar Até voltar Pode empinar, que eu vou montar Até voltar Vem com uma xereca Se não tá com Deus, então vem com as pernas abertas E ela é porra do chão, tão de água no sertão Abertão com os meninos do pantão De o puro alto E ela jogando o rabão Te o puro alto E ela jogando o rabão De o puro alto E ela jogando o rabão De o puro alto E ela jogando o rabão De o puro alto E ela jogando o rabão Tu é Guilherme Duarte? E eu Pato! Paca, cagمل fina da puta! Fiz essa melodia safada Para as meninas taradas Que gostam de citar Vocês vem com a xerequinha E nós botando a piroca De geral vai usar Pode empinar Que eu vou voltar Até voltar Pode empinar Que eu vou voltar Até voltar Vem com a xereca Se não tá com o teu ventão Vem com as pernas abertas E ela é pro rabão No chão tão jogou Você tá rabedão pros menores Então nós confusou pro alto E ela jogando o rabão Nós confusou pro alto E ela jogando o rabão 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 E aí, que nem me do ar Vem com a xereca 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 Obrigado.